Olá meninos e meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim responder uma tag que é uma fé linda, me tagueou chama tag eu leitura então eu vou responder aqui, tô com as perguntinhas e vamos começar né gente espero que vocês gostem, tá? Primeira pergunta entre posts e vídeos qual você prefere? Bom gente, é... antes eu postava mais no blog hoje em dia meu foco maior é o youtube mas como vocês viram eu voltei agora com o blog mas ainda assim eu prefiro vídeo porque eu acho que eu tenho um contato maior com vocês, sabe? você escreve, legal tudo, eu acho que é até mais fácil do que vídeo, mas eu prefiro vídeo eu prefiro conversar assim do que vocês do que escrever. Segunda pergunta aproximadamente quantos vídeos você costuma assistir por semana? gente, isso é uma pergunta muito difícil porque eu assisto muitos vídeos assim, tipo, muitos mesmo por dia eu devo assistir, sei lá de 10 a 15 vídeos por dia ou mais, viu? ou mais assim, é muito vídeo, é muito vídeo, eu não sei não tem tipo, eu não tenho uma conta certa ah, hoje eu vou assistir tantos vídeos, não pende do tempo que eu tenho disponível eu pego e assisto Três o que te chama atenção a ponto de clicar pra assistir a um vídeo? às vezes eu acho que é o título, né? do vídeo ou a imagem que coloca na capa sei que isso falta nos meus vídeos, né? preciso pôr uma capa bonitinha pra chamar a atenção de vocês eu acho que grande parte é o título que me chama mais atenção o que mais te incomoda em um blog? não sei, gente eu acho que eu não dei em uma coisa que, tipo, uma coisa específica que me incomode em um blog, tá? até porque eu não sigo muitos blogs tipo, eu não tenho aquele hábito de pegar e entrar em blogs eu prefiro assistir vídeos do que blog o que faz você não assistir um vídeo até o final? uma coisa que me irrita é quando você coloca uma coisa no título que você promete uma coisa no título mas você, na hora que eu tô assistindo o vídeo não tem nada a ver com o vídeo isso me irrita um pouquinho e aí até me faz perder um pouquinho o interesse de assistir aquele vídeo até o final ou se a pessoa, tipo sei lá, parece que não faz muita questão de gravar o vídeo, entendeu? daí me irrita um pouquinho eu falo tchau, beijo fica com Deus você prefere vídeos curtos ou longos? depende, já é eu acho que quando é um tutorial eu prefiro vídeos mais curtos porque eu gosto mais de ser específica assim, né? tipo, mais rápido mas, se for vídeo de comédia eu gosto de vídeo longo gosto muito de vídeo longo tipo, porta dos fundos é muito curtinho os vídeos mas, tipo, é legal porque eles já sabem colocar comédia naqueles um minuto de vídeo eu acho muito legal mas eu gostaria que fosse mais longo alguns vídeos de comédia e depende tem blogueiras, assim, que eu curto muito assistir que eu ficaria assistindo horas e horas, tá, gente? não depende muito do vídeo você tem o hábito de avaliar um vídeo, comentar ou geralmente esquece? eu sempre, sempre quando eu gosto de um vídeo eu vou lá, curto eu comento porque eu acho que isso é legal, gente eu como blogueira eu gosto dessa interação nos meus vídeos então eu acho que todos nós, né? que fazemos o vídeo espera pelo menos um comentário ou um joinha ou um não gostei só pra gente saber como tá os vídeos, entendeu? então sempre quando dá eu vou, comento é, do joinha só pra pessoa ver que realmente tá legal e que eu curti, entendeu? é legal isso, é legal que bom, né? bateria acabando gente que dia que vocês me veem que eu não estou com essa voz de louca, né? qual rede social, além do YouTube você mais usa pra ficar por dentro das novidades? gente, eu uso muito meu Instagram tipo, todos os dias Instagram todos os dias eu posto uma foto lá eu posto o que eu tô fazendo então me sigam lá Isa Make Andrade eu acho que todas as minhas redes sociais é Isa Make Andrade então sigam lá pra quem não segue pra ficar por dentro de tudo tudo que eu gravo tudo que eu faço tudo mais, tá bom, gente? é, eu acho que o mais uso é isso mesmo você gosta de conhecer blogueiras e blogueiros novos ou prefere os antigos? gente, eu adoro conhecer, tipo, blogs novos youtubers novos ai meu Deus eu acho que é sempre bom a gente estar conhecendo coisas novas e ainda mais quem tá começando eu acho que é um apoio que a gente dá então eu sempre gosto muito de por dentro de tudo, sabe? quem entrou agora no YouTube como estão sendo os vídeos então eu gosto muito disso eu tenho meu canal no YouTube deixa aqui embaixo que eu vou dar uma olhadinha se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral qual seria? gente, vocês me pedem muito para falar sobre questão de vídeos e tudo mais e assim, eu não tenho muita coisa para falar é basicamente o que acho que todo mundo fala é, seja você mesmo é, dedique ao máximo assim, se é uma coisa que você gosta se dedique bastante e nunca desista porque ai, calma meu dedo e nunca desista porque no começo é difícil sempre tudo na vida quando a gente tá começando é difícil mas se a gente persistir se é uma coisa que a gente gosta a gente tem que ir atrás e não desistir tá? é, não desista pelos outros também faça o que você tem a vontade é um sonho, corra atrás que você consegue tá bom gente? então é isso a última é pra eu taguear é, quem eu quiser então eu vou taguear todo mundo todo mundo pode responder essa tag vou querer ver então deixa o comentário aqui quem for responder, tá bom? as perguntas vão estar lá no blog dessa vez vai estar lá no blog, tá bom? se vocês gostaram, positiva comenta, se inscreve no canal até a sua principal ajuda na aplicação um beijo fiquem com Deus aumentem pra saber se vocês gostaram tá bom gente? então beijo deixa eu ver lá minha batata porque deve estar já, né? maravilhosa e deve estar queimado já o negócio aqui beijo, tchau tchau gente